11 horas, 20 minutos, já estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo. Belchior, prepara aqui tua câmera e me dá isso aqui em detalhe. Dá isso aqui em detalhe, esse papel aqui que tá na minha mão. Coloca aqui, coloca aqui. É isso que a gente espera. Eu vou mostrar aqui pra você que tá em casa. Isso aqui acabou de chegar aqui nas minhas mãos pela equipe de produção do programa da comunidade, que tá no detalhe aqui da câmera pra você que nos acompanha. Eu vou já dizer do que se trata. Isso aqui é uma nota da Secretaria Municipal de Infraestrutura em relação ao caso da denúncia feita pelos moradores do Novo Aleixo em relação à falta de infraestrutura. E a Seminf diz que na próxima segunda-feira a solicitação será atendida. Coloca a imagem na tela aqui. Segunda-feira as equipes já vão entrar pra resolver o problema. É isso que a gente quer. É essa parceria positiva que a comunidade espera. No momento em que solicita, a secretaria vai lá e resolve. Quero aqui agradecer a Secretaria Municipal de Infraestrutura, que depois da solicitação e denúncia dos moradores, resolveu o problema. Resolveu tomar atitude para acabar com essa cena aqui que a gente observa lamentável, compartilhada por muita gente. Ainda estamos aguardando a nota da Manaus Luz sobre esse outro problema aí, que é a iluminação pública. Tem que resolver também. 11 e 22. Segura aqui, Belchão. Pega aqui. Trava a câmera aí, rapaz. Ele tá cabreiro, Carlinhos. Olha, vem comigo aqui, Carlinhos. Tu joga a bola, acabou. Tudo bem? Bom dia. Não adianta se esconder, não. Quando o Caboclo se esconde, aí eu venho aqui com ele. Tá tudo bem? Tudo bem. Aproveita e manda um abraço para a família que tá te assistindo em casa, rapaz. Tá aí. Estamos aí, hein? Eu acho que o Caboclo tá enrolado, Carlinhos. Deu pra aparecer, não deu? É, rapaz. Olha, nós vamos falar agora sobre um assunto bacana que nós temos exibido aqui em destaque no programa da comunidade, que é a Copa Samel Interbairros, que traz a Taça Lima. E hoje, você lembra que a gente pediu as fotografias, né, dos times? Muita gente mandou. Nós acabamos exibindo aqui no programa agora. E hoje nós vamos mostrar aqui que já vieram alguns times, alguns representantes aqui no estúdio do Agora. Olha, seja bem-vindo, pessoal. Tudo bem? Seja bem-vindo agora. Como é que vai? Tranquilo? E aí, joga a bola mesmo? Olha, Caboclo. Esse negócio de dizer que joga a bola aqui e depois não joga, hein, Hélio? O negócio fica complicado. Tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez, Hélio Veiga, coordenador do evento. É um prazer muito grande. E aí só tem boleiro, gente boa, compromissada com o esporte comunitário. Estão aí comprovando aquilo que nós tínhamos prometido, né? Os equipamentos que estão sendo entregues. E já entregamos quase 300 equipamentos, faltam mais cento e poucos. E que simbolizando o nosso compromisso com a comunidade de mostrar a qualidade desse serviço que nós estamos prestando. Bacana. Faltou a bola, né? Alguém tem uma bola aí? Entrou-se? Não tem nenhuma. Rapaz, eu ia botar esse pessoal aqui pra fazer pelo menos uma embaixadinha pra ver se barra o seu Carlinhos, que é o rei da embaixadinha. Na próxima você já fica devendo a bola. Trago. É pra gente fazer aqui uma disputa entre os boleiros. Estão aqui comigo o Jardim Amazonas do Parque 10, quem é o representante no geral. E pode levantar a mão, parceiro. Manda um abraço pra quem tá te assistindo em casa. Amigos do Nelsinho da Vila Amazonas. É você, meu amigo? Faz muito gol mesmo? Ó, de vez em quando. São Benedito do Aleixo. E aí, fura mesmo ou não fura a meta? Rapaz, olha a conversa fiada. E o pessoal do Puraquecuara, zona leste da capital, tá ali no cantinho. Já veio representar. Olha só como é a amizade. É, tá certo. Bacana tá aqui o pessoal representando esses times. Hélio, não vai ter jogo nesse fim de semana por conta das eleições, não é? É, porque normalmente os campos são próximos das escolas, mas nós gostaríamos de fazer isso. Mas que sábado que vem, as rodadas que vão ter daí pra frente vão pegar fogo. Olha, tô vendo. Aqui só tem cara de boleiro mesmo. Mas olha, Carlinhos, vamos lançar o desafio aqui pro Hélio? Na próxima vez que ele vier aqui, traga outros representantes. Aquele negócio que eu pedi lá das fotografias, rapaz, bombou no WhatsApp do agora. O pessoal mandou foto de tudo quanto era time. A gente exibiu algumas aqui, mas já fica o compromisso com você que nos assiste aí do outro lado. Vamos trazer outros representantes da Copa Samuel Interbairos aqui no programa agora para um desafio especial que será surpresa. Quero ver. Não adianta treinar só a embaixadinha não, viu? O que você acha? Até eu vou entrar nisso aí. Bato essa fiada, rapaz. Bato bola, rapaz. Não é só porque eu sou gordinho não, porque tem qualidade. Olha aí, diretor, o Hélio querendo se comprometer aqui com quem tá em casa. Olha, rapaz, vou te dizer que tem um pessoal bom ali. O seu Carlinhos é um deles. O Eduardo Asfora, que tá ali, que é o mágico da nossa equipe de... É outro que joga bola muito bem. Eu acho que da próxima a gente vai montar um time aqui da TV em Tempo pra Copa. O que você acha? Eu acho que deve ser, agora assim, sem apadriamento, certo? Nós não vamos proteger. Olha aí, Frank, o Frank que é nosso treinador, a gente precisa... Nós queremos ver, nós queremos ver, porque o Lima, que tem um time, né? E perdeu, ó. Perdeu. Perdeu o primeiro jogo. Então, assim, não tem esse negócio de a gente proteger, porque é o Lima, não. Levou couro lá. Meu amigo, como diz o nosso zagueiro do time, o nosso cinegrafista Gato Júnior, do pescoço pra baixo é a canela, rapaz. É, mas com respeito, porque nós temos... Já ficou com medo. Nós temos uma equipe de arbitragem, que fizemos esse curso de arbitragem, e que agora nós estamos exatamente nessa fase de mostrar o serviço. E por incrível que pareça, nós não tivemos nenhum grande acidente por conta da nossa arbitragem. E eu sempre falo isso. Eu estou pagando pra ver. E dentro disso, nós estamos fazendo um campeonato com gente da comunidade, né? Todos os nossos coordenadores, 12 deles, são todos eles, oriundos, que eles fazem o próprio campeonato. Eu estou confiando muito nisso. Isso é bacana, né? Isso é bacana, porque além de trazer know-how, trazer confiança para o evento, você ainda acaba estimulando outros pequenos eventos dentro do ambiente do bairro. Exatamente. E essas pessoas que estão nesses bairros acabam sendo capacitadas, de maneira indireta, a realizar esses eventos e a manter a cultura esportiva dentro da comunidade. A Federação das Ligas, a FLIDAN, ela busca isso. Ela busca criar os novos dirigentes. Então, nós estamos tentando resgatar o esporte por meio dos próprios comunitários. Onde é o nosso papel. Porque na própria Lei Pelé diz, e eu sempre digo isso, né? Nós fazemos parte do esporte de participação. E o esporte de participação é essa massificação. Nós estamos mexendo em torno de 200 mil pessoas. Então, no próximo ano, tem muita novidade que nós vamos fazer, entrando em outras modalidades esportivas, como basquete, vôlei, handball, e com apoio sempre dessa empresa maravilhosa. Eu vou te falar que eu sou muito fã do esporte amador. Mas muito fã mesmo do esporte amador, em detrimento ao esporte de alto rendimento. Eu acredito que o esporte amador tem um papel fundamental de incluir. Quando a gente observa nessa Copa Interbairros, 400 times participando, a gente automaticamente fala de inclusão social, que é uma das medidas fundamentais que a gente alcança rapidamente por meio do esporte. É por isso que a gente comprou a ideia. E eu acho que você entende muito bem, porque você está falando uma coisa que poucos dirigentes sabem. Então, esse seu conhecimento é que nós estamos exatamente aproveitando esse espaço, dessa mídia, dessa audiência fantástica que tem o seu programa, para que as pessoas comecem a despertar que sim, nós podemos fazer o melhor para o esporte. Posso botar uma vírgula? Sim. Melhor para o esporte, vírgula. Nosso programa. O programa é nosso, é da comunidade. Com certeza. Você é o grande representante. Um deles. Tem uma carrada de gente aqui. Sim, com certeza. Olha, a gente fica feliz de mostrar aqui. Esses uniformes aqui, então, foram doações, não é isso? Sim, todos eles. Bacana, bacana. Gostei do uniforme. Os times. E eles é que criaram. Não tem nenhuma criação nossa. Eles levavam o CD, a arte. A arte, criavam pelo próprio time. Exatamente. E a fábrica, eu quero aqui, se você permitir, dar um alô exatamente para a Scoring, que é a nossa grande fábrica de Manaus, mostrando, inclusive ontem nós tivemos uma reunião lá na Scoring, dizendo exatamente que nós poderíamos ter mandado fazer isso na Bahia, que o preço é menor, em Salvador, em São Paulo. Nós escolhemos uma empresa local, que gera renda para o Amazonas. Então, toda a nossa filosofia, desde o início, em colocar o nome da Copa Lima, de fazer com os nossos comunitários, de pegar uma fábrica aqui de Manaus, isso é que é realmente o resgate de um todo e que isso serve de exemplo para todos que estão fazendo esporte. Bacana, bacana, vou fazer, olha, eu tive aqui uma ideia, direto, vou fazer um desafio. Olha, eu estou até batendo palma para mim aí. Mostra aqui o pessoal, mostra aqui o pessoal, Carlinhos. Eu vou fazer um desafio já para esses times aqui, olha, quando tiver jogo, vai ter que tirar uma foto do time todo e mandar para a gente, depois do jogo, com o uniforme sujo. Porque isso aqui é o bacana do futebol amador e desse tipo de disputa. Quero uma foto, a gente pediu a foto, o pessoal mandou com o uniforme bonitinho, brilhando, novinho, quero uma foto com o uniforme depois do jogo, que é para a gente mostrar aqui. Pessoal, muito obrigado pela participação no programa, o espaço está sempre aberto para o esporte amador aqui, contem com a gente, Hélio. Obrigado mais uma vez, viu? E lembrar, né, exatamente para mostrar aqui, do goleiro menos vazado, do artilheiro e esse valor aqui que vai ser distribuído e entregue. Bacana de prêmio para goleiro, hein? Exatamente. A gente tem um goleiro aqui do nosso time, que é o José, rapaz, mas o José ainda não está pronto. Não está preparado para isso. Mas tem um ano aí, para o próximo ano, quando essa equipe entrar, com certeza ele vai agarrar tudo. O artilheiro é bom, rapaz, o artilheiro é bom. É o nosso amigo primeiro mesmo. E uma moto, olha, zerada, certo? Para que exatamente, dentro dessa diferenciação que nós estamos fazendo, o quarto lugar também vai ganhar. O quarto lugar, porque nós vamos fazer uma festa de encerramento em que o quarto seria o único que sairia triste. Então vai sair com cinco cotinhos lá para exatamente festejar com a galera, né? Então é essa que é o nosso interesse. Helio, obrigado pela participação. Lembra o pessoal mais uma vez aí de que neste fim de semana não tem jogo, mas que no próximo negócio vai ser... Vai correr, vai ter tudo que é campo aí. Manaus inteira vai estar se movimentando com os grandes eventos comunitários que estão acontecendo e nós fazemos parte disso. Muito bem, são 11 horas e 31 minutos. Você que está aqui ligadinho com a gente no Agora, o programa da comunidade. Estamos falando da Copa Samel Interbairros, a Taça Lima. E agora vem a Marcinha Lasmar trazendo uma dica para você de casa. A gente muda rapidinho de assunto. Obrigado pela sua audiência. Márcia, é contigo? Além de tudo aquilo que você já conhece da CLA, cama, mesa, banho, agora você encontra artigos de decoração e olha só esses porta-retratos para noivos. Olha aqui, amor. E olha só esse decoraçãozinho. Eu adorei, acho que eu vou levar esse aqui para casa, hein? E tem mais para você que tem o filhote aí que está pegando aqueles cliques, aqueles sorrisos, aqueles olhares que só você mãe consegue pegar, só você pai está aqui em porta-retrato para criança. Nossa, agora eu quero falar de promoção. Adoro uma promoção, que promoção é comigo mesmo. Eu gosto, você não gosta não? Então vem aqui comigo que eu vou te mostrar esse faqueiro. Olha só que bonito! 42 peças e só R$ 39,99. Promoção é aqui na CLA. E pensa que acabou? Não acabou não, tem mais promoção à vista. Almofada acetinada nas cores rosa, lilás, roxinha, meio cinza. E também você encontra aqui, olha, de todas as cores, de todas as texturas, de algodão, de poliéster, acaburçada para dar aquele up no visual da sua casa, aquele acabamento show de bola. Olha só, de oncinha. Lembrei da Mônia, hein? Nossa editora que adora uma oncinha. E olha só, você que é fanático, que adora o seu time, está aqui, olha. Todos os times você encontra também aqui na CLA para dar aquela almofada show de bola, para se agarrar quando estiver jogando, sabe? Assim, quando gritar gol. R$ 9,99. E ainda tem os tapetes de banheiro, olha esses tapetes lindos, para dar aquele visual show de bola, junto com os aromatizantes, junto com a toalha nova, tudo aquilo que você já viu aqui na CLA. E que você encontra nas CLA's do Amazonas Shopping, do Manauara Shopping, nas lojas do centro, Marcílio Dias, Barroso e Saldanha Marinho. Sabe por quê? Porque a CLA está cada vez mais perto de você. Muito bem, Marcela Asmar, arrebentando aí, trazendo essa dica muito bacana. Gostei daquela almofada do Palmeiras, que finalmente, Eduardo Aspora, saiu da zona, saiu da zona. E você está recebendo aí a Belinha, né? A Isabela e o Valor, que está ali, com a camisa muito bonita, aliás, hein? Deu sorte, hein? Deu sorte para a gente. 11 horas 33 minutos. Tem agora uma notícia interessante, aliás, que pode se transformar daqui a pouco em uma boa notícia, sobre uma reunião que pode, por fim, a greve dos bancários. 11h34. Quem traz as informações na tela é a repórter Marquilze Pereira. Olá, Marquilze. Olá, Mará. Os bancários entraram no quarto dia de greve hoje. 73 agências aderiram ao movimento de paralisação nacional aqui na capital. E a categoria foi chamada para uma reunião que vai acontecer às 5 horas da tarde, em São Paulo, com o sindicato patronal. Essa reunião pode, por fim, a essa greve. Os bancários querem um reajuste salarial de 12,5%, além de outras reivindicações, como a realização de concurso público. Marquilze Pereira, para o Agora. Obrigado, Marquilze, pelas informações. Tomara que tudo dê certo. 11h34. Diretor, quem é que está assistindo a gente aí, que pediu um beijinho especial? Aqui, a Caroline Falcão, lá da Glória. Caroline Falcão da Glória. Quem mais? Taine do Cacau Pereira. Obrigado pela audiência, vocês duas. Aquele beijo especial da equipe do programa da Comunidade. 11h35, agora a gente já tem aqui, olha. Rapaz, não adianta tirar o crachá não, meu caboclo. Ah, meu amigo. Está pensando o quê? Tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez. Hoje você trouxe a bicicleta, não é isso? Gostei da bike, rapaz. Está show de bola essa bicicleta aqui, diretor. Olha, para quem ainda pega ônibus, meu amigo, isso aqui é uma beleza demais. São 11h35, a gente está recebendo a Aline Nobre e a Dorilene, que é a ganhadora da bicicleta. Seja bem-vinda, Dorilene. Bom dia. Pode falar aí, é o microfone. Qual foi a frase que você trouxe aí? O que te inspirou a escrever a frase para participar da promoção e agora levar para casa esse prêmio? Não, na verdade, assim, eu estava pensando assim, beber assim aleatoriamente, né? Eu tinha uma frase assim específica, mas quando eu pensei assim, realmente, o que está faltando, né? Deixa eu ver, deixa eu ver, Dorilene, rapidinho. Programa ao vivo é assim, meu companheiro. Programa ao vivo é assim. Olha aqui, Ricardinho. Mostra aqui para o Ricardinho que tem um botãozinho aqui, Ricardinho. Tu não é mágico, Ricardinho. Pronto, Dorilene. A Dorilene fica toda sem jeito, Dorilene. Agora sim a gente está te ouvindo bem. Queria que você falasse para mim aquilo que você estava me dizendo agora, que é em relação à inspiração que você disse que foi aleatória, né? Foi, foi aleatória. Eu não tinha assim... Na verdade, eu estava trabalhando, né? Quando eu comprei o jornal. Aí eu peguei e escrevi assim mesmo, porque na minha mente eu acho que está faltando realmente isso, entendeu? O governo mesmo, melhorar um pouco da atenção ao público, atenção ao povo brasileiro, né? E foi isso que eu escrevi, né? Mas veio assim na cabeça, do nada. Bacana. Passa o microfone para a Aline, que a Aline vai ler a frase. Aline, gostou da frase, né? Gostei, Amaral. Bom dia a todos. Gostei da frase. Ela primeiro... Ela até pulou aqui, Dorilene. O que você falou no início? Que foi de fato o que a comissão julgadora entendeu como mais interessante. Porque ela disse que a primeira... A frase... Deixa eu ler a frase primeiro. Se você fosse eleito governador do Amazonas, qual seria a primeira mudança? E aí ela diz o seguinte, que a primeira mudança seria nela mesma. Ela faria uma autoanálise, para ela não se corromper com o dinheiro público. Olha... Né? Isso precisa tanto, né? As vésperas agora de um período eleitoral é o que está de fato precisando. Parabéns, Dorilene. Deixa eu te fazer uma pergunta muito clássica, né? Porque tem gente que não sabe. Você sabe andar de bicicleta? Sei, mas eu não gosto de me arriscar muito. Já caí pra caramba, entendeu? Já caí demais. Não, prefiro não me arriscar. Para quem vai a bike? Já tem dois compradores já. Vou ver quem me pagar mais. Já vai transformar. Quem me pagar mais vai receber a bike. O Luiz que eu ver, Dorilene não é boba não, diretor. Já aproveitou o espaço e fez aqui o classificados dela, rapaz. Dorilene, parabéns. Muito obrigada. Obrigado por participar da promoção. Aline, convida quem está em casa mais uma vez para participar. Pessoal, lembrando o seguinte, tem que preencher a frase. É fundamental a frase criativa, mas tem que ter nome, endereço, telefone completinhos. É verdade. Não basta só preencher esses dados. Tem que responder a pergunta da semana de forma criativa. E a dessa semana, que a gente vai premiar na próxima sexta-feira, é quem é ou quem foi o seu atleta favorito e por quê? Então, respondendo essa pergunta, você já concorre ao novo prêmio na próxima semana premiada. É das crianças, será que tem surpresa? Tem as crianças, olha aí, está chegando. Eu acho que o prêmio vai ser legal. Alô, criançada, hein? Alô, criançada que é fã do esporte. Já vale a dica aqui, já estou soltando aqui alguma coisa. Segura, Mano, segura. Aline e Dorilene, obrigado pela participação de vocês no programa. Arrebenta com a bike, vai transformar ela em dinheiro. Certamente o comprador também vai se dar muito bem, porque a bicicleta é boa. E o meu companheiro já vai sair andando aqui, já vai mostrar que a bike está boa, está alinhadinha. E já vai mostrar... Cuidado aqui, combatente. Isso! Lá vai ele, meu amigo. Assim é que a gente faz programa ao vivo. 11 horas 39 minutos, obrigado pela sua audiência. Este é o Agora, o programa da comunidade. Vou aproveitar que a gente estava falando de bicicleta para falar de trânsito. Tem carro demais na cidade, tem motorista imprudente, que desrespeita os limites. E a gente sabe que quando isso acontece, fatalmente se traduz em acidente. Ontem à tarde, o motorista de um carro perdeu o controle do veículo, enquanto fazia uma curva na rodovia M070 Manoel Urbano, que liga Manaus a Manacapuru. Pelas imagens, você já sabe que foi um acidente gravíssimo. E foi mesmo. Três pessoas estavam no carro. O motorista, que estava sem o cinto de segurança, foi jogado para fora do veículo e não resistiu aos ferimentos, vindo logo depois a morrer ainda no local. As outras duas pessoas, que estavam usando o cinto de segurança, conseguiram sobreviver com ferimentos leves. O carro vinha em alta velocidade. Não tem outra conversa senão essa. Olha, o carro vinha em alta velocidade e em uma curva, no quilômetro 74, o motorista acabou perdendo o controle. Observe, volta essa imagem aqui, Cristiano Loureiro, para o telespectador ter uma ideia da curva que o motorista fez e que não conseguiu, né? Onde ele perdeu? Se tu voltar aquela imagem lá... Isso. Volta aí. Isso. Aí, ó. Tá vendo essa curva aqui no finzinho? Coloca no geral para o telespectador entender. O motorista tentou fazer aquela curva e passou direto. Solta a imagem agora. Passou direto e veio capotando no meio desse mato aí, olha. Veio capotando até parar nesse outro local. Pode soltar a imagem, Cristiano? Olha aí. Veio capotando até parar aqui. Um acidente gravíssimo que, infelizmente, tirou a vida do condutor do veículo que, lamentavelmente, morreu no local. As outras duas pessoas foram levadas para o hospital de Manacapuru com ferimentos leves e, graças a Deus, sobreviveram. É importante. Vou falar para você que dirige na M070. Eu conheço essa rodovia. Olha, tem que tomar muito cuidado. Não exceda o limite de velocidade. A rodovia está em obras e, além disso, tem muita ondulação por conta daqueles tapa-buracos que fizeram ao longo da rodovia. Tome cuidado. Reduz a velocidade. Dobre a atenção. Porque, dessa maneira, você pode, certamente, evitar acidentes como esse que a gente acabou de mostrar aqui. São 11 horas e 41 minutos. Vamos continuar falando de trânsito. Duas pessoas morreram no início dessa sexta-feira em um acidente de trânsito na Avenida das Torres. Isso foi de madrugada. Os noivos, Rilei Mendes Araújo, de 25 anos, e Taira Amazonas Vargas, de 27, estavam no veículo que bateu em uma casa. Quem vai trazer os detalhes para a gente na tela do Agora é o repórter Luciano Martins. Olá, Luciano. Olá, Amaral. É isso mesmo. Um acidente grave aconteceu na Avenida das Torres por volta de 4 horas e 10 da manhã da madrugada de hoje, próximo ao bairro do Coroado. O casal de dentistas Taira Amazonas de Vargas, de 26 anos, e Rilei Mendes de Araújo, de 24 anos, morreram na hora. Os corpos ainda estão aqui no IML e nós conversamos com os familiares que não quiseram gravar entrevista e eles informaram que os dois jovens comemoravam o aniversário da Taira na noite de ontem. A gente passou pelo local hoje pela manhã e conversamos com uma das testemunhas que estavam lá no local. Vamos acompanhar agora. Meu patrão bateu com força no meu quarto, aí eu vim ver, né? Aí ele falou, ele disse, ele inicia um acidente horrível ali na frente de casa, acabou com tudo lá na frente. Aí que eu vim pra cá, tomei um susto, né? Quando eu vi os corpos aqui também na frente, aqui de casa, eu tomei um susto. Foi que quando o carro capotou também, entendeu? Eu nunca tinha visto acontecer acidente nenhum assim, né? Ainda bem na frente da minha casa. Nunca tinha acontecido isso. Os familiares informaram que ainda não sabem o local onde vai ser o velório e o sepultamento das vítimas. Luciano Martins, para o Agora. Obrigado, Luciano, pelas informações. Aqui a gente deixa também o sentimento da equipe do Agora pra essas famílias que estão enlutadas com a morte de dois jovens, perderam a vida em um acidente de trânsito. Uma tragédia, né? Mais uma tragédia no nosso trânsito. Pela madrugada, na Avenida das Torres, avenida que acaba estimulando o motorista a pisar um pouco mais no acelerador, abusar um pouco da velocidade. De madrugada não tem movimento e, lamentavelmente, o motorista, o condutor do veículo, acabou perdendo o controle. As causas ainda são investigadas. Eles saíam de uma comemoração, observe bem, né? Como uma coisa que era pra ser motivo de felicidade, de repente se transforma em tragédia. E as causas precisam ser apuradas. De que maneira esse acidente aconteceu? O que que levou esse carro a bater violentamente contra um muro e tirar a vida do motorista e da passageira, um casal de dentistas que vinha de uma comemoração? Essas respostas precisam ser dadas, mas esse tipo de acidente aqui também traz alerta. Traz alerta a quem ainda insiste em sair de noite. Às vezes não bebe, mas abusa da noitada, fica cansado, sente sono e aí depois abusa da velocidade pelas madrugadas nas ruas de Manaus. E como a gente vê na manhã de sábado, na manhã de domingo, uma grande quantidade de carros batidos, capotados, prejuízo material e dessa vez prejuízo muito maior que foi a perda dessas duas vidas. 11h44, vamos ter atenção, vamos ter prudência no nosso trânsito. É o conselho que a equipe do Agora dá para você que nos acompanha. Vamos em frente com o programa da comunidade. Você de casa, obrigado pela audiência. Vem aí a Márcia Lasmar trazendo mais uma dica especial. Fique atento. Amaral, preste atenção nessa dica que eu tenho para o pessoal aí de casa. Quer acabar com as celulites em até oito semanas com o Imecap Celute? Agora é possível. Imecap Celute, o primeiro tratamento completo para acabar de vez com a celulite. Imecap Celute é diferente. Ele é o único a unir cápsulas e creme e só o Imecap Celute age de dentro para fora e de fora para dentro. Imecap Celute e creme age diretamente nas gorduras mais resistentes, reduzindo as medidas e a celulite, diminuindo o aspecto casca de laranja e as ondulações da pele. Imecap Celute e cápsula agem nas camadas mais profundas da pele, onde os cremes não alcançam, quebrando as moléculas de gordura e mantendo a pele mais firme. Imecap Celute atua diretamente na gordura localizada, ajudando a reduzir a celulite, além de acelerar o metabolismo, potencializando a queima de gordura. Estudos clínicos já comprovaram a eficácia do Imecap Celute. Comprove você também. Imecap Celute, mais resultados em menos tempo. E você encontra Imecap Celute em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais nas redes de drogarias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Imecap Celute tem a garantia de qualidade. Dive com Farma. Volto contigo, Amaral. Muito bem. Obrigado, Marcelo Asmar. 11 horas 46 minutos na capital amazonense daqui a pouco depois do intervalo. O programa agora traz informações sobre estas eleições, a expectativa para o pleito. Já começou a distribuição das urnas aqui na capital para todas as sessões eleitorais. Olha só o trabalho de distribuição, a logística complicada que tem o TRE para distribuir e ainda testar as urnas nas sessões eleitorais aqui da capital amazonense. 11h47, o programa agora também traz destaque do interior, destaque de eleições que vem do Baixo Amazonas, lá de Parintins, a fiscalização que faz o TRE, o treinamento dos mesários e a expectativa do parintinense para as eleições 2014. O programa agora também traz um resumo das últimas fiscalizações. É placa que não acaba mais. Placa sendo apreendida porque existe irregularidade. Tem político que não respeita a lei eleitoral e o resultado é essa quantidade enorme de placas apreendidas em Manaus. São 11h47. Não mude de canal. O programa da sua comunidade volta já já.